Eu quero vender um ovo de novo. Quando foi vendido um ovo na primeira edição por 300 reais, todo mundo assustou. Mas aqui tem gente doando 2 mil, 3 mil, toda hora, né? Então eu vou começar nesse ovo aqui. Luciano, desculpa te cortar. É simbólico, certo? É tudo simbólico. Beleza. Pode começar pra mim. Mil reais. Eu já tenho 2 mil. 2 e 200 de lá. Vamos lá, vamos lá. 2 e 200 de lá de novo do Luciano, 2 mil e 2 mil. Já é seu. 500, 500. Agora eu quero fazer proeza. Agora eu quero fazer proeza. Eu tenho 5 mil. 5 mil. 5 mil. E não tá galado, não. 5 mil. Tá galado, não. E não tá galado, não. 5 mil. Eu tenho 5 mil reais do Luciano. Agora 5 mil. Do ovo. Um ovo. Eu tenho 5 mil reais. Eu tenho 5 mil. E 500. 5 mil. E 500. 5 mil e 500. 5 mil e 500. 2. Um ovo. 5 mil e 500. 5 mil e 500. 5 mil e 500. 5 mil e 500. 6.500 reais 6.500 reais 6.500 reais Eu tô arrepiado de cima e embaixo 6.500 reais Ainda mais quem tá comprando Ainda mais quem tá comprando 6.500 Mete o martelo Chapada 7.000 7.000 7.500 7.500 7.500 8.000 8.000 é do Chapolin 8.000 8.000 Vai 9 É 10 É 10 É 10 É 10 É 10 É 10 É 10.000 É 10.000 É 10.000 10.000 11 mil, 11 mil, 11 mil tirar, 11 mil do Chapolin, 11 mil vai tirar do Chapolin 11 mil, 11 mil, 11 mil reais, 11 mil, 11 mil reais, 11 mil, 11 mil, 11 mil, 11 mil, 11 mil, 11 mil, Luciano, dó-lhe uma, 11 mil, 11 mil, dó-lhe duas, e eu vou vender por 11 mil, uma, duas, e vendi, tá vendido o patrocínio, uma salva de palmas, tudo de pé, de pé, de pé, de pé, aplaudir de pé, patrocínio, 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 11 mil reais, 11 mil reais, um ovo a 11 mil reais de Chapolin. Ó gente, não podia ser diferente, todo esse leilão que a gente fez, a família vem, participa, e vem, fica daqui, ninguém fica quietinho ali, mas é os irmãos Guimarães, Rogério Guimarães e o Chico. Compradores Rogério Guimarães e o Chico, mas toda hora, meu amigo, peraí um pouquinho, só um minutinho, meu amigo de longa data, levanta, Aguinaldo, dá um abraço. O Aguinaldo tava firme a todo momento, Casa da Ordenha, Aguinaldo, valeu, o lance de 10 mil era dele, valeu, Aguinaldo, obrigado. Valeu, Aguinaldo, a Casa da Ordenha, 10 mil reais era seu, 11 mil, irmãos Guimarães, obrigado, comprou. Fala, Júlio. 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 Júlio. Júlio.